Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos São Lucas, evangelista, que não conheceu diretamente a Jesus, mas conheceu a pregação dos apóstolos, é interessante que o evangelho de Lucas e os atos dos apóstolos, ambos os livros escritos por São Lucas possuem um prefácio e no evangelho, o prefácio São Lucas cuidadosamente se preocupa em dizer de onde foi que ele foi colher as informações que estão contidas naquele evangelho, em resumo ele diz que ele foi colher das fontes diretas, ou seja, das pessoas que sabem das coisas, e é assim esse o evangelho de Lucas, Lucas foi conhecer, foi saber as coisas diretamente da fonte, por exemplo, o evangelho da infância, os quatro evangelistas somente Lucas e Mateus narram a infância de Jesus, São Lucas narra a infância, mas narra a infância e a gente vê que o fio da narrativa, o fio condutor da narrativa é Nossa Senhora, como São Lucas diz no prefácio que ele foi lá diretamente com as pessoas que testemunharam os acontecimentos, nós podemos dizer, e a tradição admite isso com muita clareza, que São Lucas escreveu o seu evangelho, tendo em conta as coisas narradas por Nossa Senhora, Lucas portanto é o evangelista de Maria, não é à toa que a tradição nos fala de vários ícones que teriam sido pintados por São Lucas diretamente, então por exemplo, a imagem de Nossa Senhora que está lá em Roma, a Salus Populi Romani, Nossa Senhora de Vladimir, a Eleussa, Nossa Senhora da Ternura, que está lá na Rússia, Nossa Senhora de Tchestokova, na Polônia, e assim por diante tem vários, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem vários ícones de Nossa Senhora que a tradição diz, ah foram pintados por São Lucas, nós não sabemos com certeza se São Lucas pintou todos esses ícones, mas existe um ícone de Nossa Senhora que nós temos certeza que foi São Lucas quem pintou, o evangelho, é um ícone onde ele descreve, e descreve o coração da Virgem Maria, São Lucas mais do que ninguém nos deixa entrar no coração da Virgem Santíssima porque é ele o evangelista que narra as palavras de Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, Isabel então diz sobre a Virgem Santíssima, bem-aventurada aquela que teve fé, que creu, Maria então diz, a minha alma engrandece o Senhor, e o menino perdido no templo, ela diz, filho, teu pai e eu te procurávamos, por que fizestes isso? e São Lucas diz, por duas vezes, que Maria guardava todas estas coisas no seu coração, Maria meditava estas palavras no seu coração, ou seja, São Lucas teve acesso ao coração de Maria, podemos dizer, São Lucas é o evangelista do imaculado coração de Maria, ele ouviu dos lábios da própria Virgem Santíssima, um outro evangelista que também teve um acesso extraordinário especial a Virgem Santíssima, nós sabemos todos foi São João, porque São João recebeu a Virgem Maria aos pés da cruz, para cuidar dela, e aí temos outros detalhes a respeito da Virgem Santíssima também nesse evangelho, mas é interessante nós, vermos como nós temos um acesso, uma notícia direta da Virgem Maria, de suas próprias narrativas, colhidas diretamente do seu coração e dos seus lábios, no evangelista São Lucas, muita outra coisa eu poderia dizer a respeito de São Lucas, o fato de que ele nasceu em Antioquia, a cidade onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, a mesma Antioquia de Santo Inácio, que nós ontem celebrávamos na Síria, aliás uma ocasião para nós rezarmos também pelos cristãos da Síria, que vivem momentos dramáticos de perseguição, de martírio, nesses dias, São Lucas viveu as viagens apostólicas com São Paulo, narrou os atos apóstolos, na primeira pessoa do plural, nós então, São Lucas com São Paulo pela primeira vez, trouxe o evangelho à Europa, na cidade, na comunidade de Filipos, São Lucas acompanhou São Paulo até Roma, depois retornando foi martirizado na região da Bitínia, que fica ao sul do Mar Negro, seu corpo depois foi transladado para Constantinopla, junto com o corpo de Santo André, e finalmente hoje, o corpo de São Lucas se encontra na cidade de Pádua, no norte da Itália. Que São Lucas interceda por nós, seja nosso protetor e, sobretudo, nos faça acolher do coração da Virgem que nós colhamos do coração de Maria, esta que foi a virtude, a única virtude que Maria teve e Jesus não teve. Única não, porque tem esperança também, mas a maior virtude que Maria teve e Jesus não teve. Jesus não tinha fé, porque ele via Deus face a face. Maria tinha fé. Bem-aventurada aquela que a acreditou. São Lucas interceda, nos faça devotos da Virgem e faça crescer a nossa fé. Amém. Amém. Amém.